Fala aí, galerinha do YouTube, como é que são? Estão tudo de boa? Beleza! Oh, eu tô bem demais, galerinha! E hoje, galerinha, eu tirei a noite pra fazer o seguinte Um antrológico pessoal da família Wolf Que vai ser o seguinte, galerinha Eu tô aqui com essa porção aqui do Mob Warden E você já sabe que nós ligou pro Mob Warden E ele atendeu, né? Então, nessa porção aqui que eu fiz Eu vou estar me transformando no Mob Warden Vou estar assustando o Lobinho, a Vilu E eles vão ficar morrendo de medo Nossa, vai ser uma mega trollagem que eu vou fazer com isso Nossa, eu tô até rindo aqui, viu, gente? Então, galerinha, já deixa muito, mas muito like aí Se inscreva no canal, ativa o sininho e puxa a hashtag Trollagem, né? Porque o pai tá voltando, né, gente? O pai tá voltando Como vocês podem ver aqui, eu também estou de celular novo Comprei um celular novo E agora que eu vou chegar em casa, né, galerinha? Que eu tô o dia todo fora E já tá aqui, ó, de noite Eu vou chegar em casa e vou falar com eles Que eu vou sair Que eu vou ver a minha rouba E eu vou ter que ver ela hoje, infelizmente, né? Que eu tava com um corre lá Fazendo a correria pra comprar esse celular novo Vamos ver, mano Vou chegar, vou ter que chegar pela frente, né? Eu tô aqui em cima Aqui, daqui a frente Aqui Opa, pa, pa Gente, opa Que isso, deu um pouco Gostoso, é Oi, e aí, gente? Opa, e aí, gente? Você tava onde? É, eu tava no centro Tava resolvendo as coisas lá no centro e tal, é? Eu percebi que você tem uma sumista Tanto, eu tava até precisando de ser Pra gente tá gravando uma aventurinha Uma aventurinha? Qual aventurinha, meu? Mas eu vou ter que Vou ter que deixar pra gravar depois Que já noiteceu Amanhã a gente grava essa aventurinha Eu tava conversando com a produção aqui Essa aventurinha eu não posso falar, não, viu? É a aventurinha dos meninos Ah, não! E agora, assim tá bom, então? Eu vou chamar a roupinha Eu tava lá no centro lá Eu tava resolvendo um monte de coisa E eu acabei comprando um celular novo Deixa eu ver Deixa eu ver Nossa, que da hora É até bom, né? Que agora que você tá com esse celular novo Você não vai ficar ligando pros mob Pros monstos, assim Porque esse celular novo você... Ah, mas eu acabei Eu fiz o backup aqui, né, Lobinho? Só que esse aqui Aquele celular lá é o que liga pros mob Esse aqui Vai ser pessoal, né, Lobinho? Pessoal, esse aqui Entendi, entendi Mas, gente, eu tô comendo biscoito Vocês aceitam? Vou ter uma mensagem aqui da minha cruxa aqui E eu vou ter que sair, né? Vai ter que sair Se mal chegou, vai ter que sair É, eu vou ter que sair Porque nós vamos se ver Eu acho que ela falou O cinema tá aberto Eu acho que eu vou no cinema Eu acho que eu vou no cinema Mas olha só Vocês não viram a notícia aqui no mundo da gente, não? A notícia no Minecraft? Que notícia? Falando que tá tendo mob E esse mob é muito, mas muito assustador, mano A gente não pode ficar andando, aventurando aí de noite, não? É, é, isso mesmo Isso mesmo Entendeu? Eu vou mandar pra vocês aí a notícia, ó Ah, eu vou pedir o Uber Vai ter que ficar de boa Vocês ficam atentos Ah, então tá Chama o Uber Chama o Uber mesmo Mas tá Já que você vai pra casa da sua crush Eu acho que eu vou Hum Eu vou dar uma olhada aqui nas aventurinhas do canal Vou ver o que a galerinha tá gostando Se tem algumas novidades aqui pra gente Ah, então beleza Deixa eu conferir aqui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, Jack Com Deus Qualquer coisa manda mensagem, viu? Eu acho que eu vou fazer uma Um bolo aqui pra gente Eba, bolo, bolo Pronto, galerinha Eles caíram na Bora que bora Eu vou tomar a poção aqui agora E vou me transformar no mob O ar Meu Deus do céu, gente Que que é isso? Aqui, eu tomei a poção aqui, galerinha Que era isso aqui, né? Tomei aqui Agora já é um frasco de vidro, né? Não tem mais nada E olha como é que eu estou parecido com o mob E o ar Nossa Ai Tá até começando a chover aqui, gente Mas aqui é o seguinte Será que eles vão ter Olha o tamanho do meu braço O que é isso? Meu braço tá muito grande, cara Não é chuva passageira Eu vou dar uma passada aqui fora Pra ver se vocês vão ver o meu É, o bolo já tá quase pronto, tá loibinho? Não me viu Tá bom, tá bom Não me viu Não me viu Deixa eu ver Deixa eu ver Eu vou imitar a voz Grossa Então eu vou tomar essa poção de voz O dia que ele deixou a porta aberta aqui É verdade, né? Só deixa a porta aberta Eu vou... Eu vou... Que? Que barulho foi esse? Eu não sei Você tá com tanta fome assim? Não é minha barriguinha não, moça Eu vou procurar algo na geadeira pra comer Mas tô falando... Não fui eu não É sua barriga, tenho certeza Não sabe esperar o bolo não Eu tô com fome Mas não fui eu Sinceridade Não fui eu Tá tendo alguma coisa Dá uma olhada aqui em cima Tá, olha aí em cima Eu vou ali no banheiro rapidinho Já tem alguma coisa aqui? Vem Não me juro O que é isso? Tem nada aqui não Escuta aqui, escuta Viro, não tem nada aqui não Não é eu Mas tô escutando barulho É você, Viro? Não, não sou eu não Você saiu daqui Você fechou as portas, né? Assim, tá fechado Dá uma olhada aí Eu tô olhando aqui no teto Eu não tô vendo nada Minha! Eu vi uma coisa aqui na porta Não adianta Eu vou ali na porta Cadê? Cadê? É o quê? É uma coisa, não sei É um bicho grande Estranho Tá com ideia, tá com ideia Não tem nada aqui não Não é na porta da frente Não, não pode entrar Ai, Lobinho Eu vi, eu vi Aqui, eu tô de olho Nas duas portas Não tem nada Calma, tá com o meu bicho É, mano Calma Eu tô com medo agora Tem um bicho Ai, Lobinho É o Lobinho É o Lobinho É aquele Lobinho Eu agarrei aqui Eu agarrei Nossa, é aquele Lobinho lá Aquele Lobinho É o mal pior Tranca, tranca Tô com medo, tô com medo Ele tá aqui, ó Ele tá aqui, ó Cadê? Apareça Apareça, malvado Eu vou pegar vocês Sai, sai Ele é forte, ó Não, não, não Não, não Vem cá Veja, veja Corre, corre Pode, gente Ai, beleza, beleza Fulei aqui no rio Ele não me viu Ó, Lobinho Cadê o Lobinho? Tá morrendo de vida, galera Tá aqui dentro Ai, ele tá Corre, Lobinho Lobinho Ó, ó, Bilu Sai, sai, Bilu Eu vou pegar você A Lobinha Ela só tava lá Ai, ai, ela já tá Viru, Viru Viru Fala pro Lobinho Sai Ai, ai, ai Ela é forte demais Toma Toma Ó Ele é invencível, Bil Ele não toma dano Me ajuda, meninas Lobinha Cadê você? Cadê você? Eu tô voltando Tô voltando pra casa Fechei Fechei Ó, como é que é, Lobinho? Fecha Ele tá Ele tá dentro da casa Eu vendi ele dentro da casa Já sei Vou pegar uns bloquinhos Vai, vai, vai Rápido Rápido, boa Fecha aqui Ah, corre Corre Ai, ai, ai Pegar uns bloquinhos Ai Beleza Bele, bele, bele Vou pegar uns bloquinhos Ah Ah Eu vou pegar você Vem cá Vem Ele tá dentro da casa, Bele Eu tô fechando ele Ele tá fechando ele Tô fechando ele Tô fechando ele Ele tá aqui dentro Ele tá aqui dentro Tô fechando ele Ah Nossa, ele é forte, ele não toma dano Ele é fortão O que que é isso? Corre, Vilu, corre, vem cá, vem cá, Vilu Ele fica forte demais Toma Que isso, galera? Que isso, que isso, que isso, que aconteceu? Será que ele foi derrotado ou não, Obinho? Ele sumiu Desapareceu Será que isso é um poder dele? Ah, eu não sei, tipo, eu não conheço muito esse mob Esse aqui, esse aqui Eu vou pegar você Ele é um relobide 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 Não é possível Ele fica se escondendo Depois Jesus de novo Não, 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 não Oh, deixa a gente em paz Deixa a gente em paz Eu vou te dar toda a comida da Vilu Se você deixar a gente em paz Me dá comida, me dá tudo Então, Vilu Dá a sua comida, Vilu Dá Eu quero Comida É um relobide que tem comida Pode me dar tudo, me dá tudo Me dá tudo, me dá tudo Me dá tudo, me dá tudo Não, meu espaço não Meu espaço não Não vou dar, não Minha comida é minha comida Eu não vou dar Me dá comida tudo É um Jack, Zé É um Jack Nossa E caiu na trollagem O galo, galo, galo A gente tava utilizando as arminhas de novo, não sei E você não tava tomando dano Ah, Lobinho Minhas poções, minhas poções, né, Lobinho? Ah, ô Não, você tá merecendo um cão baiano Vem cá, Zé Vem cá, Zé Eu tomo um chustão, velho Sai fora É, saiu desesperado Esse cara morreu de medo, galera Nossa, Zé Parou, parou, parou Parou? Parou, parou, parou Tô falando que parou Parou, parou, parou 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 Vai ter volta, mano Vai ter volta, velho Ó, fiquei morrendo de medo nessa aventurinha Almeida Mas é o seguinte, galera Galerinha, essa foi essa aventura de hoje Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Lobinho E a Milu ficou tremendo de medo Eu acho que essa foi até o número 2 Na Arrascaus Um grande abraço aí No lado do Jack Falou e fui Tchau, tchau Galerinha, antes de vocês saírem dessa aventurinha Acesse essas outras aventuras São muito topzera e mega empolgantes Galerinha, eu creio que vocês vão gostar Vai, vai, vai Acesse, acesse